Gravando. Você já percebeu que alguns ritmos são meio quebrados, broken. Não há palavra bem apropriada para explicar o que acontece, né? Então vamos recorrer à linguagem musical mesmo. O que acontece é que nesses ritmos as colcheias são irregulares ou sincopadas. Agora que complicou mesmo, hein? Bem, colcheia regular é isto aqui. E colcheia irregular ou sincopada é isto. E alguns ritmos, como jazz, alguns groovers de soul music, funk music, possuem esta característica, como isto aqui. E como é que eu faço para identificar isto numa partitura? Por exemplo, se eu escrever uma música que eu quero escrever e quero que outro músico saiba que a minha música tem esta característica. Bem, muito simples. Você vai lá na cabeça da partitura, lá onde você identifica compasso, andamento, você também vai identificar este detalhe. Colocando isto aqui. Ou isto aqui. Ou isto aqui. Ou nenhum dos dois. Coloca apenas esta palavra. Swing. Sim, porque estes ritmos também são considerados como ritmos de swing, ritmos swingados. E desta forma, o músico vai saber que você quer que as colcheias sejam tocadas, sincopadas. O mais usual é este aqui, tá? Só para deixar claro que você vai ver muito mais, é muito mais usado esta maneira de escrever. Duas colcheias é igual a uma tercina de semínima mais uma colcheia. Pronto. Se gostou do vídeo e quer que eu faça mais vídeos como este, clique em gostei aí. Inscreva-se no canal. Toque no sininho. Deixe um comentário aí, se você gostou, para me incentivar a fazer mais vídeos como este. Vamos terminar com o Ritmos de Blues? Ritmos de Blues